A Academia William Shakespeare realizou a solenidade da outorga da medalha Coronel Mário Fonseca Ventura, Homem de Honra. Veja os detalhes. A Academia William Shakespeare realizou a solenidade da outorga da medalha Coronel Mário Fonseca Ventura, Homem de Honra. A premiação aconteceu na sede da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo. Essa medalha é um tributo ao Coronel Mário Fonseca Ventura pelo trabalho que ele tem feito durante muitos anos de vida dele pública, como oficial público. Ele ficou muito tempo fazendo trabalho voluntário na polícia. Ele é um grande coronel, hoje é respeitado por muitas pessoas. E essa homenagem, acho que não tem nem o que falar, na verdade. Essa medalha é muito importante, tanto para a Academia como para o Coronel Ventura. A medalha de homenagem leva o nome do Coronel Mário Fonseca Ventura, que atuou 33 anos na Força Pública. Essa medalha que tem meu nome não é minha. Essa medalha é da Força Pública. Essa medalha eu dedico a todos vocês, desde o soldado até o Coronel Comandante-Geral. Porque a minha vida toda, a minha luta toda, o que eu sou, eu devo à Força Pública. A medalha Coronel Mário Fonseca Ventura, homem de honra, é destinada a pessoas que se destacaram na cultura e na sociedade. Na solenidade estavam presentes membros da Academia William Shakespeare, autoridades militares, civis, amigos e familiares dos agraciados. Mais de 35 autoridades foram homenageadas e receberam com honra, gratidão e alegria o prêmio. Homenagear o Coronel Mário Ventura com uma medalha em nome dele é sem dúvida nenhuma um privilégio. Pela carreira, pelo ser humano, pelo caráter, por tudo que ele significou, pela idade que já tem, em vida, é uma grande homenagem. Eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz, muito honrado em poder estar fazendo jus a essa comenda, que tem um viés de cultura e o meu mandato se pautou muito na educação, no esporte e na cultura. O sentimento foi de muita honra, pois eu sou a quarta geração da família, desde 1901 minha família está na Força Pública, hoje Polícia Militar e não tem palavras, só gratidão e agradeço a Deus por estar vivo com saúde. Essa aqui em especial que mostra que a história de vida do Coronel começou com um soldado, cabo, sargento, um comandante que eu acho que é um exemplo a ser seguido. O bispo da Heparquia Maronito, no Brasil, também foi agraciado. Eu estou feliz por uma coisa. Com certeza a Academia William Shakespeare, que está homenageando dentro dessa polícia militar aqui presente, para mostrar uma coisa só, isso que é para mim, que Deus é acima de tudo. Por isso, minha presença como homem da igreja, para mostrar que Deus é presente dentro dessa academia, dentro dessa sociedade que estamos aqui presentes. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.